Meus amor, chegou o dia do nosso desfile e eu já tô começando o desfile com roupão Meus amor, resolvi fazer essa nova decoração aqui com a cheia Que ficou muito mais chique, muito mais bonito, mais a ver com o dia, com a claridade do dia Essas plantas aqui, aquele fundo rosa pink lá e eu já comecei de roupão Gente, ó, eu coloquei uma peça aqui, coringa, que eu posso botar todas as outras roupas por cima Tá debaixo do roupão, peraí que eu não tenho costume de usar roupão Ó, a camiseta e a bermuda Então por cima dessa roupa aqui eu vou botar muita coisa aqui Tá, vai ter uma hora que eu vou ter que tirar e eu vou começar logo o desfile Porque tem muita coisa pra mostrar No meio das roupas que eu gosto vai ter também algumas coisas assim Algum desfile assim Que eu vou inventar assim na hora, tá Alguma coisa assim bem de desfile de moda, tá bom Espero que vocês gostem, já vai começar o desfile Então, tá Vou lá então Tchau 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 Gente Gente, acabou no desfile. Desculpa qualquer falha do desfile aí, mas eu procurei fazer o melhor pra vocês. Vou encerrar o desfile com a roupa toda branca. Até o próximo desfile, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem as falhas que teve aí, tá? Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.